O Invisalign é realmente o aparelho ortodôntico mais rápido? Olá, tudo bom? Eu sou o Dr. Paulo Coelho e estou gravando esse vídeo para responder a dúvida enviada pela Amanda. E assim ela nos pergunta. Olá, Dr. Paulo Coelho. Eu estou precisando realizar um tratamento ortodôntico super rápido, pois vou casar daqui a seis meses. E eu gostaria de saber se o Invisalign é de verdade o aparelho mais rápido, como dizem as propagandas. Será que eu consigo realizar um tratamento ortodôntico em seis meses? Amanda, muito obrigado pela sua pergunta. O aparelho ortodôntico Invisalign é sim um aparelho ortodôntico muito rápido, porém ele não é o único. Atualmente existem aparelhos tão rápidos quanto ele, como o Static Aligner, como os aparelhos autoligados e como o aparelho lingual, que é aquele aparelho colocado por detrás dos dentes. Eu trabalho clinicamente e academicamente como professor de ortodontia há mais de 15 anos com o Invisalign e posso lhe garantir que ele é um excelente aparelho ortodôntico que traz resultados fantásticos. Mas não posso deixar de falar que existem outras opções de tratamentos semelhantes e tão boas quanto ele. Porém, mesmo diante de toda essa evolução tecnológica, ainda existem alguns casos de tratamentos ortodônticos que necessitam de um tempo prolongado, mesmo com o Invisalign. Pois nós estamos falando de um tratamento ortodôntico, que é um tratamento de saúde, onde cada organismo responde biologicamente diferentemente ao estímulo de movimentação ortodôntica. Também existem casos mais simples que costumam ser mais rápidos e casos mais complexos que costumam levar mais tempo. Por isso, eu recomendo que você converse com vários ortodontistas para ver várias opções de tratamento e que você realize o seu tratamento ortodôntico com aquele profissional que lhe transmitir maior segurança e que lhe oferecer maiores opções de tratamento. Para te ajudar na escolha do seu tratamento ortodôntico, para você conhecer um pouco mais os diversos tipos de aparelhos ortodônticos, eu vou estar disponibilizando gratuitamente para você o meu livro. Para baixar é muito simples. Basta você clicar no link que está na descrição do vídeo ou na bio do Instagram. Mano, eu espero realmente ter lhe ajudado. Eu espero que você tenha sucesso, que você seja muito feliz no seu casamento. Então, um grande abraço e até o próximo vídeo.